A vitória em Setúbal fixou um novo recorde na já longa história do Rio Ave na Primeira Liga. Este é o reflexo de uma época que já pode definir como muito boa? Sim, eu creio que sim. Virámos com 25 pontos. Acho que o melhor registro do Rio Ave na sua história foi 28. Virámos para a segunda volta. Conseguimos os novos jogos consecutivos sem perder, que é um registro, igualámos um registro com 38 anos também, do saudoso Félix Mourinho. E agora batemos também um, ou melhor fizemos um melhor registro já fora de casa, ainda faltam algumas jornadas para acabar o campeonato na história do Rio Ave. Evidentemente todos estes registros são importantes. Ele poderia ser mais rico. Se nos tivessem deixado de ir à Final Four da Taça da Liga, teríamos com certeza a falar de uma Final Four, eventualmente de disputá-la, quiçá poder eventualmente ganhá-la, só disputando é que o saberíamos. E deveríamos ter lá estado, porque fizemos tudo para lá estar e nitidamente nos empurraram para fora dessa competição. Na outra competição onde estamos inseridos neste campeonato, estamos com um bom registro, estamos com 44 pontos. O melhor registro do Rio Ave é 51. Ainda faltam alguns jogos e o nosso objetivo é tentar também alcançar essa meta. Portanto, nós estamos a perseguir aquilo que o Rio Ave fez melhor na sua história. Portanto, isso é inegável, os factos assim o dizem. Mas evidentemente nós não estamos satisfeitos porque temos uma obra incompleta. Faltam jogos para acabar, temos pontos para disputar e queremos fazer o máximo possível de pontos e conseguir o máximo possível de vitórias. É por isso que estamos aqui todos os dias a trabalhar. Umas vezes por necessidade e outras por opção, o míster tem promovido alguma rotação no 11 nesta retoma. Reside também em um sucesso deste período positivo que a equipa vive? Bem, nós fizemos uma abordagem a esta fase final da época, aos 10 jogos, o curto espaço de preparação, o tempo muito grande que os jogadores tiveram parados e o nosso entendimento, e confiando em todos os jogadores do plantel, nós dissemos isso aos jogadores e assumimos isso aos jogadores que iríamos fazer alguma alternância. Não alternância porque nos apetece fazer, mas sim alternância porque os jogadores merecem jogar. E que merecem jogar e que têm valor, tem tido mais, nós no fundo abrimos um bocadinho mais o leque das possibilidades para os jogadores jogarem. Portanto, eu não considero que haja aqui os jogadores tipulares e suplentes. Há jogadores disponíveis que jogam, que têm feito muito bem e que muitas vezes jogam num domingo ou num jogo, no outro jogo são importantes a entrar e são determinantes a entrar, depois já são capazes de jogar outra vez. Os que eventualmente jogaram de início foram determinantes também para entrar em Moreira, em Moreira de Cónigos e em Setúbal também. Portanto, esta dinâmica é sempre boa, principalmente quando se consegue pontos. Mas acima de tudo, a minha praia de gestar é que tem um grupo muito bom, um grupo muito focado e que toda a gente está preparada para jogar. Menos, já que o Iambor começou a treinar agora esta semana, embora de uma forma um pouco condicionada, menos, evidentemente, a situação do Júnior, do que lamentámos. Foi uma lesão, pronto, em que se lesionou sozinho, em que fez uma torção e acabou por ter uma lesão relativamente grave. Já foi operada, a operação correu bem. E aquilo que nós desejamos, já agora, a lançar o jogo da manhã, é que possamos, eventualmente, no fundo, conseguir ganhar para que esta vitória seja para o Júnior. É o nosso desejo. Falando, precisamente, do jogo de amanhã, em que o Rio Ave recebe o Braga, naquilo que pode ser um jogo da jornada, pela classificação das equipas e pela valia dos seus plantéis. Anteveu um jogo equilibrado e decidido no pequeno pormenor? Sim, duas boas equipas. O Braga fez um trajeto espetacular nas convenções europeias com o Sapinto, que fez um trajeto curto, mas muito positivo, com o Rubinho Amorim, que está agora com o noturador, com o custódio. Evidentemente que estas alternâncias nunca são boas numa equipa de futebol e, principalmente, numa competição do género de uma maratona. Portanto, quando são competições curtas, elas até podem surtir efeito. Eventualmente, numa competição longa como uma maratona, três treinadores têm ideias diferentes, uns dos outros, evidentemente que os jogadores, até alicerçarem as ideias de cada treinador, demoram o seu tempo. E é isso, e eu penso que é nessa situação que está o Braga, nesta altura, com um novo treinador, a melhorar de jogo para jogo, com ideias novas, com ideias do custódio, a melhorar de jogo para jogo, que têm vindo a melhorar. E, acima de tudo, o Braga é sempre uma equipa forte, que luta sempre para os primeiros lugares. Como uma equipa, além de ser coletivamente forte, uma equipa que individualmente tem jogadores, como vimos no último jogo, que são capazes de, num momento, conseguir resolver um jogo e marcar um golo, porque têm realmente muita capacidade individual. Do outro lado, vamos ter uma equipa que tem tido alguma constância durante o ano, que tem vindo a pogredir, que não começou bem o campeonato e começou a pogredir e foi sempre melhorando ao longo do campeonato, até o ponto de termos os novos jogos sem conhecer a derrota e que depois houve a paragem. Uma equipa que, depois da retoma, tem vindo a melhorar de jogo para jogo, temos vindo a melhorar outra vez de jogo para jogo, nós temos vindo a ficar mais fortes. A segunda parte de Passos Ferreira foi boa, o jogo em Moreira foi bom, o jogo com o Benfica foi muitíssimo bom, foi muitíssimo bom enquanto tivemos 11 contra 11 e mesmo 11 contra 9, fizemos um bom jogo. Fomos ganhar esse túnel de uma forma concluente, eu recordo que nesse jogo foi pouco realçado. Apesar do adversário ter estado com 10 jogadores, mas nós com o Benfica tivemos com 9, conseguimos fazer 67% ou 68% de posse de bola, o que foi ilustrativo do jogo que fizemos em Setúbal, com Vitória. E agora a sequência é o jogo com o Braga, um jogo de dificuldade elevado contra uma equipa boa e do qual o Braga vai também enfrentar aqui dificuldades, porque nós temos uma equipa boa, uma equipa sólida, uma equipa madura já nesta altura, em que realmente nestes jogos os pormenores fazem a diferença e vamos esperar que os pormenores, no fundo, caiam para o nosso lado para conseguirmos aquilo que nós desejamos, que são os três pontos.